Vanessa chega agora então com as informações do espetáculo A Magia do Lago. Vanessa, boa tarde. Olá, boa tarde, Lisandra. O espetáculo une o balé e o jazz e começou ontem à noite aí no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Dines. E hoje à noite tem mais uma apresentação desse grande espetáculo que já foi, começou a ser pensado ainda no início do ano. Mas quem vai nos explicar mais sobre este evento é a diretora da Escola de Artes, a Emanuele Capello. Emanuele, conta pra gente sobre essa super produção que está sendo apresentada aqui em Chapecó. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Então, a Escola de Artes, como é tradicional todos os anos, nós temos o espetáculo de balé e jazz. Então, algo preparado com muito carinho, muito amor, desde o início do ano, pensado em tema, em cenário, em figurino. Tudo pra que a magia da dança possa chegar pro nosso público. Então, é uma forma de presentear a nossa comunidade pra apresentar um pouquinho do trabalho que é realizado com os nossos alunos de balé clássico e jazz da Escola de Artes. Serão cerca de 350 balharinos no palco municipal. Então, as apresentações iniciaram ontem às 20 horas no teatro e hoje tem novamente às 20 horas. E esse espetáculo tem toda uma história por trás, né, Emanuele? Isso. Então, o espetáculo é baseado no balé de repertório Lago dos Cisnes, que é um balé clássico mundial já conhecido e é interpretado como a magia do lago pelos nossos alunos. Então, serão, assim, quatro atos com início às 20 horas, né, cada ato tem uma apresentação, uma forma de retratar um pouco mais essa história. Quem quiser curtir, então, o evento hoje à noite, ainda tem ingresso? Isso. Temos alguns ingressos disponíveis ainda, então, quem tiver interesse, até às 18h30 de hoje pode correr lá na Escola de Artes, que tem à venda os valores, é R$ 30,00 o valor normal e R$ 15,00 a meia entrada. Então, estão todos convidados pra conhecer um pouquinho mais o trabalho desenvolvido dos nossos alunos de balé e jazz da Escola de Artes. Muito obrigada, Emanuele, pelas informações. Fica o convite pra vocês.